Sou amante à moda antiga Deixo flores no portão da rua É sua casa pra você lembrar de mim O perfume que mais gosto tem o cheiro da tua pele no ar Eu não consigo resistir Sou amante à moda antiga Deixo flores no portão da rua É sua casa pra você lembrar de mim O perfume que mais gosto tem o cheiro da tua pele no ar Eu não consigo resistir Quero tudo ao teu lado Seja do jeito que for Romântico demais Eu sou o homem que você sonhou Vou mandar flores pra você Flores pra você Flores pra você lembrar de mim Eu vou mandar flores pra você Flores, 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 flores sim Sou amante à moda antiga, deixo flores no portão da rua É sua casa pra você lembrar de mim O perfume que mais gosto tem o cheiro da tua pele no ar Eu não consigo resistir Sou amante à moda antiga, deixo flores no portão da rua É sua casa pra você lembrar de mim O perfume que mais gosto tem o cheiro da tua pele no ar Eu não consigo resistir Quero tudo ao teu lado, seja do jeito que for Romântico demais, eu sou o homem que você sonhou Vou mandar flores pra você, flores pra você Flores pra você lembrar de mim Eu vou, vou mandar flores pra você Flores pra você Flores, 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 flores Manda flores pra você Flores pra você Flores pra você lembrar de mim Eu vou, vou mandar flores pra você Flores pra você Flores, 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 flores sim Um, um, um